E aí galera, galera de José Bonifácio, primeira curvininha do dia aí do seu Marcílio, aí sim hein? Falou a hora quem viu, falou assim vai ser melhor. Olha lá, tamo com o Piriquito na ponta, o Aranha, o Brunão, o seu Marcílio e o Tiagão aqui hein galera. Se Deus quiser hoje vamos fazer uma grande pescaria aqui em Barborema, São Paulo. Galera de José Bonifácio marcando presença. E é isso aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificação hein? Vamos que vamos, e roda a vinheta. É galera, seu Marcílio pegando mais uma aí hein? Só filé que voa aqui em Barborema hein? Cadê a faca? Cadê a faca? Cadê a faca? Essa merece até a música. Olha velho! E aí Brunão! Não estou mais preocupado não. Isso aí Brunão, mete o couro. Vai não. Olha o Marcílio! Marcílio de novo. É só filé que voa galera. E aí seu Marcílio, está gostando da pescaria, seu Marcílio? Eu não falei, seu Marcílio, que o senhor ia ser o campeão? Ah não! É galera, deu uma interrompida aí, é para mostrar para vocês a faca. O Aranha faz mais facas aí, o Aranha é nosso parceirão aí, o segundo que está sentado lá do Bico. Tem um Bico que é o Periquito, o segundo é o Aranha. E ele é o cara que produz essa faca aí. Se vocês aí tiverem interesse, precisar, dá um toque para o Aranha. Ele tem Instagram também, o Instagram dele é esse aí que está aparecendo. Ele faz várias facas aí sobre encomenda e é tudo artesanal galera. Uma faca show de bola, beleza? Vamos que vamos! Aí sim hein! Ui, esse é bonito hein! Vamos tirar uma foto disso daí, seu Marcílio? Ó, segura, ó. O senhor vai segurar assim ó. Não é do pai não, mas é quase. Ó. E aí galera ó, faquinha do Aranha aqui hein. Aranha, YouTube Aranha 10 0 6 8 8. Ó, caiu. E eu faria aí na faca não. Cortou até a sábua aí. Olha, eu estou até com medo de forçar, mas o cara vai cortar até a mesa aqui ó. É galera, já fizemos o almoço aqui ó. Acabei não filmando muito o almoço. Olha aí ó, olha quem chegou aqui com o nó aí ó. Carneirinho Léo hein. Vem pescar. E aí galera, você está com a barriga cheia já ou não? Começamos. De carne que nós trouxe sim. Então é isso aí ó, vamos partir pra tarde da... Vamos partir agora pra tarde. Ver se a gente pega umas curvininhas. E vamos que vamos. E como que é, como que eu engano a turma aí? Hein Carneirinho? Como é que é o papapá? É um papapá. É um papapá. É um papapá. Não pegamos tanto peixe aí, pegamos uns 30 curvininhas até agora. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos ver se de tarde a gente pega. Beleza? Valeu? Valeu. Ó. E diz que nós não temos potência. Paga agora hein. Vai ter que pagar. Mentira. Aê, miserável. 250 reais pro moço. Vai pagar ou não vai agora hein. Vai, que milagre isso. Ah, Marcílio, miserável. 2 mais 2 é 4? 8. Acertou, miserável. Aí sim. Marcílio quando pega é quase assim. É, só filé que voa. Nosso companheirão aqui ó. Pão de cachaça pra caralho. Final de semana, vamos comemorar o aniversário do Bruno adiantado. De repente o cara some. E ele ligou, mano. Pô, foi embora. Aí nós vimos passando um vulto, correndo pro fundo do quintal. O cara fugindo de bicicleta. Falar tchau. Ô, o que? Tá indo embora e falar tchau? Não, velho. Vocês é louco. Eu não aguento vocês não. Vocês vai matar eu. Hahaha. Tá indo embora. Eu preciso você avisar. Sem falar tchau. Sem nada. Foi embora. Ele abandonou todo mundo. A mulher ligou, mano. Hahaha. Aí ligou pro Bruno no final da semana. Ô, vai vim pra nós tomar uma? Mas não aguenta? Bruno falou pra mim. Não, você não aguenta. Você foge. Descreta. Manda mensagem, cavalo. Puxão. 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 Aí, eu trumelho. Puxão. 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 Ô, tira isso aí, que o camaroteu tá fedendo. Aí, galera. Fazendo a churrasquinha aqui aí. A turma come, hein? Fizemos churrascão. Cone. E agora tá fazendo de novo lá. E bebe também. Tem pouca carne ainda pra fazer ou não, Bruno? Tem bastante. Tem só. Só um pouquinho só. Galera, na hora que os cara mostraram as carne pra mim, acho que tinha uns oito quilos de carne aqui. Verão, com Deus. Dê, pera aí. Não, nós vem só pra comer e beber. Peixe é consequência. E aí, periquito, como tá sendo a pescaria? Boa, graças a Deus. O periquito tá na consequência. Fazer periquito, eu não pesquei ainda. Faz que nem o Ronaldinho Gaúcho. Recolhe ou vai pra câmera. Dá um toque ou vai pra câmera. Aí. Vai, bonito. É só filé que boa. Aí, galera, vamos começar o churrasquinho aqui, ó. Segundo churrasco do dia, hein? É, segundo não. Ah, aqui a turma é bruta, ó. Agora nós vamos descobrir o que é chuleta. Vamos comer uma chuletinha? Se Deus quiser. Agora nós vamos descobrir o que é chuleta. Esse é o mais porcaria da turma, galera. Não. Esse é porcaria. Levou no mercado pra comprar carne. Chegou a chuleta. Vou tentar descobrir o que é isso agora. Vamos fazer aqui, bicho. Duplo, duplo, duplo. Duple, duple, duple. É, Brink. Não, Brink, agora você se fodeu, amigo. É, Brink, agora você se fodeu, amigo. Duplo, duplo. Putz aqui, barulho. Pega aí, Tiago. Aí eu pego. Ô, Cê, ó. Cê é grande, hein? Aqui, ó. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô Eu senti errado, mo, estou pronto Ah, levou Deixa eu pegar o que eu perdi aqui O que vai? O que vai? O Sansone Sansone, é lá no Sansone Ah, nós está pegando aqui, ó Não, acho que é o Cea, não Espera aí, não vou cortar isso Eu quero o osso O animal, eu quero o osso A curva nem comeu o camarão, rapaz, essa é até econômica A curva nem comeu o camarão, rapaz, essa é até econômica A curva nem comeu o camarão, rapaz, essa é até econômica A curva nem comeu o camarão, rapaz, essa é até econômica